Música Mais um dia aqui em Garoupaba Iniciando uma trilha até a Praia do Ouvidor aqui em Garoupaba Vão ser em torno de 5 quilômetros da Ferrogem até lá E a gente vai mostrando aí as belezas naturais da Praia do Ouvidor e aqui da Ferrogem Música Vamos lá Música 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 Chegando no Paraíso, a Praia do Rosa aqui em Imbituba Todo mundo acha que é Garoupaba, mas é Imbituba A gente vai dar um rolê aí para mostrar a praia Mostrar a região aí Com a ajuda do Caramelo ali ó Que está acompanhando nós Maravilha Praia do Rosa em Imbituba, pertinho de Garoupaba Música 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 E essa foi a Praia do Rosa então A gente saiu lá de Garoupaba Da Praia da Ferrogem Fizemos uma trilha até a Praia do Ouvidor 5 quilômetros Mas depois mais uns 3 ou 4 até aqui na Praia do Rosa E essa então é a Praia do Rosa E a gente vai encerrando o vídeo por aqui Se inscreva no canal, deixe seu like E até o próximo vídeo aqui de Santa Catarina Na região aqui de Garoupaba, Imbituba ou Florianópolis Música 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 Música